Pode enxergar a vitória nessa prova de 100 metros com barreira. Dress McConen, 7'37'62. Vamos dar uma olhadinha na prova do dardo feminino. Fabrício Lampierre agora no salto. Vamos ver o desempenho dele. Salto em distância, foi para lá dos oito. É, mas os atletas já estão saltando acima dos oito. Vamos ver como é que ele está na classificação. Vamos ver se ele não... Maulida Fuso, o limite ali. O pedinho. O limite da Pé. Buscar o máximo ali na Pé para tentar uma boa marca. Vamos ver o quanto ele conseguiu. Não vai conseguir grande coisa não, hein? Está muito satisfeito, né? É, com oito e baixinho numa prova com nível dessa aí. Yeroslav Baba, da República Tcheca. Salto em altura. Passou sem problemas. Salto em altura, um grande nome. A expectativa é o salto do... Como vai se comportar o Ivan Ukov, que é o campeão europeu em dó. Esse rapaz aí. Ele é Ivan Ukov, da Rússia. Ele não está muito bem não, né? Tem dois e vinte e dois e vinte e três. Aliás, ele está bem sim. Ele simplesmente deixou de saltar o dois e vinte ali. Passou muito fácil. Ele está bem na prova, está dentro. Passou dois e vinte e três ali, ó. Esse ano ele já saltou dois e quarenta em dó. E começou a carreira outdoor esse ano, né? Ao ar livre com dois e trinta e quatro. Então, está bem... Está bem aquém do que ele pode saltar a essa altura aí. Tirou a camisa ali, ó. Ukov, da Rússia. Primeira colocação, dois e vinte e três. Dairon Robles, três e dezoito. Evento contra, né? De um ponto e três. Resultado de cento e dez com barreira. Confirmado e com o tempo corrigido. Vamos dar uma olhadinha no dado feminino. Que, afinal de contas, a campeã mundial e olímpica não venceu a prova, né? Espotakova. Essa moça aí não conseguiu vencer a prova. Começamento do dado da Espotakova. O duelo, a expectativa do duelo é... Opa, quase, hein? Meu Deus, já aconteceu algumas vezes. Inclusive aqui no Brasil, numa etapa de troféu Brasil. Um árbitro ficou... E a alemã. Alemã Nérius. Nérius que venceu a prova. E a briga seria, a expectativa era que seria entre ela e a Cristina Oberwolf. Só que não foi o que aconteceu. Nérius roubou a cena e venceu. Vitória de Nérius. O que é a expectativa? Quanto foi esse lançamento vencedor dela? Será que foi... Tem que ficar ligado, né? É, tem sangue frio. Será que se aproximou dos 70? Elas estão, esse ano, já estão com 68,59, 68,40, 65,37. Não foi... Espotakova ficou com 64,38. É bem aquém do que elas têm lançado, né? É muito abaixo do esperado também. Espotakova já fez, esse ano, 68,59. Steph Nérius, da Alemanha, venceu com 65,37. Já a expectativa para a largada da prova. Os 100 metros com barreira no feminino. Perdita Felicien do Canadá, tem 12,46, marca pessoal, melhor marca pessoal. Esse ano já fez 12,78, vai pela Raya 1. Ela que se perdeu numa final olímpica, tropeçando nas barreiras, se não me engano, foi em 2000. Ela já é bem experiente, Perdita Felicien, voltando a competir em nível alto. Sally McLellan, da Austrália. É medalhista em Pequim, McLellan. 12,53 o tempo dela, uma marca pessoal. Esse ano já fez 12,74. Temos Priscila Lopes, do Canadá. Também medalhista e é líder do ranking mundial nesse momento com 12,52. Essa marca sensacional aí. Priscila Lopes, Chile, vai pela Raya 3. Na Raya 4, John Hopper. Esse é o nome da prova. Campeão olímpica. 12,53, melhor marca pessoal, estabelecido em 2009. Esse ano. Regina Powell, americana, 12,45, melhor marca pessoal. Ela já correu muito há três anos atrás, tentando voltar à melhor forma. Dólari Ennis London. Também um excelente adversário, hein? Jamaicana, mais uma jamaicana, Brigitte Foster Hilton. Vai pela Raya 7. Está aí a imagem dela para você. É um 100 com barreiras, com gostinho de final de mundial. E Lolo Jones. Lolo Jones, que perdeu o trem do mundial, não se classificou para Berlim. Vem com vontade de mostrar que está entre as melhores do mundo. Vamos ver o que ela pode fazer. Temos grandes atletas nesta prova, desde a Raya 1 até a Raya 8. É, a Raya 8, Lolo Jones, que tentando curar a ferida, né? Não ter conseguido se classificar para o mundial. Na forte equipe americana. Vamos ver o que ela pode aprontar aí. De olho em Down Harbor, americana. Raya de número 4, apontada como a grande favorita. Aí na imagem para você aqui, a atleta da Raya 8, Lolo Jones. Também dos Estados Unidos. Vamos para a largada dos 100 metros com barreira no feminino. Prova exclusiva do feminino. Está valendo. Está valendo a prova. Ninguém tem como não. Não tem uma raia fraca. Olha o punido. Vamos ficar de olho aqui. Raia de número 7. Foster Hilton vem forçando. Foster Hilton na Raia 7. Lá em cima, Raia de número 2. Para chegar a australiana, MacLelland. MacLelland chega em primeiro. Saini MacLelland. Ela gosta de aprontar e apronta com vontade. Recebe o abraço ali de Priscila Lopes. MacLelland vence a prova para a festa australiana em Lousânia, na Suíça. Ela que já subiu no pódio, comemorou muito em Pequim. Não era esperado o pódio de MacLelland. E aí vencendo a prova com grandes nomes. Surge aí uma das favoritas no 100 com barreira para o Berlim. Segunda melhor marca do ano. Tem que ficar de olho nesse nome para o Mundial de Atletismo. Com certeza. Aliás, tem vários nomes aí para ficar de olho. Mas esse agora tem que ser com mais atenção. A Raia 7 correu muito bem aqui. O Bridget Foster Hilton. É, impressionante. E ali pela Raia 3. A MacLelland venceu a prova. Priscila Lopes em segundo. A MacLelland venceu a prova no fim da última barreira para a linha de chegada. E a Priscila se recuperou muito bem de uma largada péssima. Ela continua a largar bem. Largou muito mal e veio se recuperando aos poucos. E aí, Priscila Lopes, um comentário em off que você fez aqui. Exatamente isso. Como passa fácil a barreira. Passou muito fácil a barreira australiana. Olha só. Ela ataca muito bem a barreira. A velocidade em que elas passam pela barreira é incrível. E ela mais ainda. Ela ataca muito forte a barreira. Parece que não tem barreira para ela, né? E a sessão de autógrafos começa. Se ele, MacLelland vence a prova dos 100 metros com barreira. Segunda colocação, Priscila Lopes. Terceira posição, Brigitte Foster Hilton. E as atletas com muita dificuldade até de enxergar. Por causa da chuva fortíssima que volta a cair. Como nos 110 com barreiras, parece que alguém lá em cima não gosta de barreiristas. E olha lá, Walter. Está chovendo e continua o tempo muito nublado. Nuvens muito carregadas ali em Lausanne, na Suíça. Salta em altura, vamos com o Maison. Vamos ver o desempenho dele. Não passou ali 2,23. Não foi feliz a sua atleta de 2,23 metros. É interessante que ele é um atleta que tem saltado muito bem. Inclusive esse ano, ele é o líder do ranking mundial. Ah não, é o Manson. É o Manson dos Estados Unidos. Que é o líder do ranking mundial. Dwight Phillips. Dwight Phillips agora. Que voltou a saltar muito bem. Está com 7,83. Só que não está nada bem hoje. Ele já saltou muito esse ano na seletiva americana. Subiu para 8, mas está faltando aí. Dwight Phillips foi para próximo de 8 metros. Vamos ver aí o que ele conseguiu. Vamos ver se o salto valeu também. Ah lá, vamos. Nossa, com uma margem de segurança muito grande ali. Bem longe. Ele que tem experiência. Afinal de contas, é ex-campeão olímpico e mundial. Esse ano ele já saltou 8,74. E é o Jim. 8 e 3. Vai para a segunda colocação do Dwight Phillips, mas está muito aquino que ele pode conseguir. O que pode estar acontecendo é o seguinte. Vento contra ali para eles. Prova dos 400 com barreira no feminino. Vamos acompanhar essa prova para você. Campeão olímpico, hein? Campeão olímpico, hein? E aí a chegada com a vencedora Tiffany Royce Williams, americana 54,73 o tempo dela. Excelente marca. Recuperamos a prova dos 400 com barreira. A primeira marca da temporada veio muito bem, Tiffany Williams. O resultado final é a recuperação da prova dos 100 metros com a Zafa Power dominando inteiramente a prova dos 100. Você tinha dito que tudo escuro, mas existe luz no fim do túnel ali, né? Um pouco mais claro. O resultado corrigido, o tempo corrigido, o Deres Meconen da Etiópia, e venceu com 7,37,62 a prova dos 3 mil metros. Melhor marca da sua carreira. Vamos ver a prova dos 800 metros no masculino. 800 que traz o Bernard Lagarde correndo também, numa prova que não é a dele, mas traz o Ismail, Ahmed Ismail, atleta do Sudão, e o medalhista de prata, Alfred Diego, o queniano, Alfred Diego, medalhista de prata em Pequim. Coelho puxando, já deu para ver o Ismail, aquele alto ali do Sudão, é sempre um atleta muito brigador pelas primeiras colocações, atleta mais alto do que todos ali. Vamos ver como é que eles vão passar nesses 400 metros. Vem vendo bem ali, acompanhando o ritmo na terceira colocação, Ahmed Ismail. E o Vansan, o Vissan Mumo, Vissan Mumo vem ali em segundo, forçando o ritmo. Rapaz, 50,48 é passagem de 1,42. Bom, hein? 1,42, no máximo 1,43. Vamos ver como é que eles se comportam. Olha como forçou o ritmo ali, ó, Mumo. E o Ismail vem ali na segunda colocação. Nos 600 metros, o Mumo deve ir para a Raya 4, 5 e parar, hein? Vai entregar a prova para o Ismail. Vai abrindo ali, Mumo. Agora sim. Bernardo Lagar vem em sexta ou sétima, é passagem boa nos 600 metros. Olha como vem o Armadio Ismail, atleta que nasceu em 1984, atleta do Sudão, recorde mundial 1,41 e 11. Vamos ver o que ele vai conseguir de tempo aí, vem para vencer a prova, Armadio Ismail. Vem o atleta do Sudão para cruzar na primeira colocação com o tempo de 1,44 e 80. O Ismail tinha 1,44 e 31, há pouco tempo ele conseguiu, agora 1,44 e 80, estabilizou na casa de 1,44, fazendo muita força. Caíram muito, essa passagem dos primeiros 400 foi muito forte, devem ter passado o último 400, o segundo, na casa de 55 e alguma coisa. Vamos aí para a tentativa de 2 metros e 26 centímetros, consegue passar. Barba passa com 2,26. Jaroslav Barba, da República Tcheca. Ele tem esse ano 2,31. A mesma marca do nosso brasileiro, Gessé de Lima, que promete estrago no Mundial. Ele está treinando muito, acertou o pé de impulsão, o encaixe da última passada dele não estava muito bem feito. Nas últimas duas semanas, Gessé de Lima vem trabalhando essa última passada. Detalhes técnicos do salto em altura, é impressionante. Ele está se sentindo muito à vontade para saltar acima de 2,34. Daqui a pouquinho teremos a prova de 200 metros no masculino, com a presença do recordista mundial desta prova e também recordista mundial dos 100, o 100 Bolt. E o público fantástico para esta competição é o Super GP atletíssimo que você acompanha aqui no Sport TV. A Alemanha tem o Mundial Sob-17 de atletismo a partir de 10 da manhã no Sport TV 2. Tornblad, Linus Tornblad. Ele que vem saltando direitinho. Ano passado ele já começou a estar entre os melhores, se posicionar entre os melhores. A tentativa dele é Tornblad. Não passa a 2,26. Muito afastado do sarrafo. O último passado, o pé de impulsão foi colocado muito longe da autuação. Mandou aproximar, exatamente. Está faltando isso, moço. Esse ano ele já passou o 2,31 também, Tornblad. É um grupo grande de atletas na casa de 2,31. Ele é um deles. É, não passou 2,26, passou 2,23, 2,20 na segunda tentativa e 2,17 na primeira tentativa. O número grande de atletas saltadores, de salto em altura, suecos. Aí o Kov. O Kov com 2,26 vai para a tentativa, passou 2,23, 2,17. Ele foi de 2,17 para 2,23. Passando na primeira tentativa em 2,23. Ele nem foi para 2,20. Se ele passar essa altura, ele já assume a liderança com tranquilidade. Ele parece um cantor de rock, né? Cabeludo ali, vai. Chama a torcida, mas não passa 2,26 o Kov. Ele viu que tinha atacado muito mal ali o sarrafo, desequilibrou e não prefirou nem armar o arco com as costas. Vejam só. Um salto para ser esquecido. Não gostou nada ali na tentativa de 2,26. Ivan Okov, da Rússia. Tem a segunda colocação. Tem um pouquinho a prova dos 200 metros para você. Alessandro Talotti, um atleta italiano, que esse ano o melhor dele foi 2,25. Está convocando a torcida Alessandro Talotti. Ele passou 2,17, 2,20, 2,23 na primeira tentativa. Tem a segunda colocação. É, 2,26 seria o melhor dele na temporada, hein? Na primeira tentativa de 2,26 ele não foi feliz. Vai para a segunda tentativa aí. Se passar, ele assume momentaneamente a liderança do salto em altura. Alessandro Talotti. Vamos ver a tentativa de 2,26. O italiano Alessandro Talotti não passa. Meio que se desespera. Daqui a pouquinho vem o moço aí, né? É. O homem, o ser mais veloz da terra. O Sam Bolt jamaicano na prova de 200 metros. Ele abriu mão de participar dos 100. 100 foi vencido pelo Asafa Powell, também jamaicano. Sam Bolt vai pela raia de número 5 nessa prova de 200 metros. E o público se protegendo aí da chuva. E a pista já está pronta ali, ó. Vamos com... Caba Badi. Prova de salto em distância. Caba Badi. Concentração, ele parte para o salto. Alto e magro, né? O atleta está fugindo um pouco das características do saltador. Abaixo de 8. Um pouco mais de massa muscular para atingir ele. E o que falta para ele talvez seja um pouco mais de velocidade. Está aí o balizamento. É com o Stefan Buchland na raia de número 1. Brandon Christian na raia de número 2. Martina vai pela raia de número 3. Laushal Merrick na raia 4. Sam Bolt na raia 5. Sean Crawford na raia de número 6. Marry Anderson na raia de número 7. Está aí o Sam Bolt. O campeão está de volta. Ele adora a todos. O jeito dele, bem descontraído, típico dele. Desde que ele foi campeão mundial e reconstrução mundial de menores. Lembrando que amanhã eu começo o campeão mundial de menores. Ele tem o mesmo jeito, mesmas características. Ele gosta de correr os 200 metros. Ano passado ele fez um tempasso aí. Soltando nos últimos 30 metros. Ele disse que esse ano ele vem para correr forte. Vai atrapalhar a chuva? Vai. Mas para ele talvez isso não sirva muito. Como o Sean Crawford. Um atleta americano que foi campeão olímpico dos 200 metros. Corre muito bem os 200 metros. Tem uma experiência muito boa em curva. Talvez seja muito legal para o Sam Bolt estar correndo na raia 5. Já que o Sean Crawford, que é um mestre da curva aí. Vai estar dando todo o balizamento para ele. Christophe Lemaitre da França. 2068. A melhor marca pessoal dele estabelecida em 2009. Vai estar meio perdidão na prova aí. No Mundial Sub-17 você acompanha a partir de amanhã. 10 da manhã no Sport TV 2. Mundial Sub-17 de atletismo. Marvin Anderson da Jamaica. Grande experiente Sean Crawford. Campeão olímpico. 1979 de tempo. Melhor marca pessoal americano. Ele tem o recorde também. 1979. Aí. Os dois tem a mesma marca aí. Anos diferentes. Aí a fera. 19 e 30. Melhor marca pessoal do Sam Bolt. 20 e 25. Melhor marca dele no ano. Vamos dizer. 20 e 25. Pois é. Com vento contra de quase 3 metros por segundo. O público vibra com a presença do recordista mundial dos 200 e dos 100 metros. Foi em Kingston. LaShawn Merritt. Esse daí é o campeão olímpico dos 400. Correndo dos 200. Para continuar líder do ranking nos 400. Esse daí é muito bom. De olho nesse garoto. Talvez ele consiga. O objetivo dele é baixar dos 20 segundos. Tirando a Martini. Campeão pan-americano aqui no Rio. Antilhas holandeses. Brandon Christian de Antigua. Correu muito bem no Brasil esse ano o Brandon Christian. De olho nele. O Stephen Buckland vai pela rádio número 1. Todos os olhares convergindo para a Raya 5, hein? A chuva atrapalha bem nos 200 metros. Atrapalha mais do que nos 100 metros. Estão com vento contra, né? Hoje temos vento contra aí também. De olho na Raya 5 com o Steinbolt. Ele é o recordista mundial da prova de 200 metros. Vamos para a largada. Está valendo. Está valendo a prova de 200 metros. Está valendo a prova de 200 metros. O recordista mundial 19 e 30. O Steinbolt vai forçando pela rádio número 5. O público vibrando com a aceleração dos atletas. A parte da curva que é a parte mais difícil. Ele vai dominando a prova. Vai dominando a prova o Steinbolt para vencer. De olho no tempo dele. Vem forçando bastante. 19 e 30 é o recorde mundial. Ele fecha com 19 e 59. Ele soltou. Tyson Gay, há dias atrás, correu com um vento relativamente assistido. 19 e 58. Disse que ia ser difícil de alguém conseguir chegar perto. Ele acabou de chegar perto. Está um centésimo da melhor marca do ano de Tyson Gay. E os dois estarão duelando na sexta-feira na Golden League Home, hein? Vale a pena ficar de olho. 19 e 59, o Steinbolt chega na primeira colocação. O tempo dele, 200 metros. Meu Deus. Facilidade. Ele largou bem. Largou bem. Conseguiu dominar a curva com chuva e com vento contra. É difícil, mas ele conseguiu dominar. Daqui a pouco nós vamos poder acompanhar de perto. Fez uma reta impecável. Só que nos últimos 20 metros ele não resistiu. Soltou um pouquinho, meio que brincou. E acabou dando esse tempo passo. Pessoal, muitos jamaicanos ali acompanhando. Alguns atletas também. Vamos ver agora. Ele largou bem. Fez umas primeiras passadas, que são as mais difíceis nos 200 metros. Controlou a força centrífuga. Muito bem que ele estava correndo quase em cima da linha interna da raia dele. E já abriu de passagem do Sean Crawford. Um campeão olímpico, hein? Vejam a reta. O joelho levantado o tempo inteiro, sobrando energia para ele. Mesmo sobrando energia, ele a partir desse momento começa a soltar, flutuar. Olhou para o lado. Nos últimos 10 metros foi bem fácil. Lanchal Merritt, americano, chegou ali na segunda colocação. Veio pela raia de número 4. Lanchal Merritt, que é um especialista em 400 metros. Campeão olímpico nos 400 metros. Fez uma corrida muito boa de 200. O objetivo da vida do Lanchal Merritt é bater o recorde mundial do Pato. Cruzeiro e estudiantes. É Brasil e Argentina na final do Libertadores. O primeiro jogo em La Plata. Amanhã, 10 para as 10 da noite, ao vivo para você no Sport TV. Impressionante o poder de descontração dele nos últimos metros. Nos últimos 40, 50, 200 metros. É a parte mais dura da prova. Começa a endurecer tudo. Ele está tranquilo, soltas. A face bem relaxada. Os braços pendulando quase como de um meio fundista. A recuperação da prova, olha só. Aquela câmera toda especial. Sensacional. A amplitude de passar da frequência dele, alucinante. Um atleta muito alto consegue manter uma frequência dessa de passar. Se tivesse um dia mais tranquilo, sem vento contra e sem chuva, ele se aproximaria já do recorde mundial dele. Ele provavelmente irá bater esse ano, quem sabe no mundial, quem sabe numa etapa da Golden League, da Liga de Ouro. Você está acompanhando as emoções aí do GP, Super GP, atletíssima aqui no Sport TV. Vamos para um rápido intervalo. Já a gente volta com muito mais para você. Daqui a pouquinho tem 800 metros no feminino. Sport TV, o canal campeão. A gente volta com muito mais para você. A Casas Bahia está brin... Mundial de atletismo menor... Bom, meu nome é Jonatas Mota. Oi Brasil, eu sou Olivia Mancini. Oi, meu nome é Wesley Caetano. Não sou parente do Robson Caetano. Oi Brasil, eu sou Victor Souza Santos. Pratico a prova do Kitátulo. Atualmente estou em quarto lugar no ranking mundial do Kitátulo. O Mundial Sub-17 é aqui no Sport TV. Venha me assistir. Isso. Sim, rapaz. É a partir de amanhã, 10 da manhã no Sport TV 2, o Mundial Sub-17 de atletismo e participação brasileira. Vale a pena acompanhar. 13 atletas, 13 esperanças do Brasil nos próximos 8, 10, 12, 15 anos. Atletas muito talentosos. Alguns estando entre os 5 melhores do mundo nas suas modalidades. Prova boa essa aí. Vamos ali, Clark Hillen, americana. Kostetskaya e Katerina Kostetskaya da Rússia. Vai o número 2 ali. Esse ano ela já correu 1,59. De olho nela. Clark Hillen, americana, na imagem pra você. 1,5799, melhor marca pessoal. Esse ano, 2,09.